Olá minha gente, bom dia a vocês aí que acompanham o meu canal vocês que acompanham buscando aqui um curso profissionalizante para que vocês se insiram no mercado de trabalho estamos iniciando o nosso terceiro dia e eu quero que vocês, sempre que acompanham o canal, vejam o nosso dia a dia, a evolução do curso para que quando vocês tomarem uma decisão vocês verem o que realmente vai acontecer com vocês hoje nós estamos trabalhando a questão dos conflitos como resolver aquelas questões, como a gente melhorar o nosso discernimento diante de situações corriqueiras do dia a dia colocando tudo isso aqui, passando a limpo e botando os pontos dos is hoje na nossa parte prática nós vamos iniciar todo o trabalho de manobras manobra de ré, manobra em L na qual você vai ficar apto a controlar um carro de ré pelo espelho, do improvisor então vamos falar com cada um de vocês aqui no nosso terceiro dia vamos começar aqui pelo número 2 número 2, como é que foi o dia de ontem? o que você achou do treinamento de ontem? eu tenho a dizer que foi muito bom aprender muita coisa e eu posso botar em prática numa futura empresa certo, hoje qual é a expectativa de hoje? ficou na expectativa de ver a evolução de hoje? de hoje não dá mais sentir agora a máquina rolando sentir a máquina e ter aquela sensação boa é né? beleza, e aí 01? é, eu, esses dois dias aprendi muita coisa e daqui pra frente é cada vez melhorar mais agora hoje a gente vai pegar uma a gente vai começar, né? pegar algumas manobras a manobra vai ficar mais desenrolada então, e aqui o nosso 04 e aí 04, quer que você pede? realmente vale a pena você investir porque é um dinheiro bem aplicado não vai se arrepender porque esse conhecimento só tem aqui tanto é que a gente procurou em outros lugares na internet não tem porque professor daqui você não aprende em autoescola não aprende em teste de empresa não aprende em canto nenhum tem que ser aqui o método dele realmente é muito, muito bom você sai daqui aqui vocês só tem duas opções ou você aprende ou você aprende só isso então, o negócio tá bom e aí? como já disse o nosso 02? 03 03 vamos lá 03 como já disse anteriormente quem pensa que é motorista aí você vai ver o que é o resultado aqui então quem tá aí só nos assistindo hoje, né? acompanhando o nosso canal hoje que já é o nosso terceiro dia é, vai ficar só na curiosidade, né? é, né? o camarada vir e deixar dele deixar dele não deixe não podem vir que e hoje a gente tá pegando é, hoje que vai é, hoje sim gente olha aqui olha como eu tô olha só como eu estou o guarda o guarda vai acompanhar o trânsito de vocês ali daquele cruzamento lá que vai ficar sinalizando o pessoal passando de réu lá atrás só nos comandos então hoje que o bicho vai pegar, gente tá bom? espero que você aí que tá buscando aí uma qualificação uma capacitação só aqui você vai ter tudo na íntegra tá ok? grande abraço e acompanha os vídeos aí até mais